Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais um apresentando o jogo para vocês, estamos no Outer Stellar, o jogo está em playtest na Steam, é só acessar e pedir para jogar que você vai conseguir o acesso em um jogo de sobrevivência no planeta hostil, ele tem só PVP, ou seja, a gente vai ter que conectar a um servidor e tentar sobreviver, você pode jogar com os amigos e pode jogar solo também, então vamos que vamos, aproveita e deixa o like, se inscreva no canal e obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras, o nome de vocês está passando lá embaixo, quem quiser virar apoiador, o link está na descrição, estamos juntos. Bom, a gente pode nascer no Norte e no Sul, noeste, leste, esse lugar, parece, aqui parece interessante galera, orbital ou respawn? não vamos orbital né, aqui, spawn Vambora descer no planeta Senhoras e senhores No momento a previsão de saída do jogo É dia 23 de dezembro Nossa, o motion blur tá com uma galera Temos uma lanterninha Temos uma faquinha O TAB Pra fabricar as coisas Aqui pra construir casa Essa aqui é a nossa faquinha Ela tem Ela consegue quebrar Não consegue quebrar Construções, ela consegue minerar 58%, 50% Planta 5%, 50% Durabilidade 250% Acho que vou ter que tirar o motion blur É, aparentemente não tem motion blur Bom, aqui a gente vai pegar Pra pegar carbono Acho que a gente vai ter que fazer Uma picareta primeiramente A picareta precisa De 50 carbono E 25 fibras Vambora Ó, aqui o mapa A gente caiu aqui E esse motion blur aí Ó lá Tá, já pegamos 47 Não, 60 já Agora precisamos de fibra Fibra a gente pegar Com as plantas Esses negócios na praia aí Galera, não é Não é pedra que eu tava pegando ali É pedaço de areia Alguma coisa assim Vamos lá Dá pra construir base Dá pra fazer defesa Fazer armamento Etc, etc Tudo que a gente precisa Num joguinho de sobrevivência Galera Me lembrou um pouquinho O... O... Os Iris Os Iris New Dawn Mas Já é PVP, né A conexão tá amarela Lá em cima Ih, engraçado Que não tá aparecendo Pra vocês na tela Mano Tá, dá pra fazer picareta Aí, ó Craftar Ó, demora, hein Vou pegar mais fibra Que tá aqui do lado Perfeito Aqui a madeira Madeira Ok Não dá pra pegar essa madeira Aí, ó Temos agora picareta A picareta Ela tem o que, galera? Ela tem 80% de mineração E 3% nas plantas Ou seja Nas plantas Vamos continuar com a faquinha mesmo Fechou? Cadê? Picareta Ó Metal Aqui, metal Ó, lá Pegar bastante Ó lá Ó lá Ó lá, galera Já tá com 160 190 200 Aí, ó Picareta já mais interessante, né Ó O carbono aqui, ó Vamos precisar Pra construir a nossa base, né Base e cola Aí, já tá Já foi pra 100 Maravilha Perfeito Vambora Será que tem alguma base inimiga? Aqui é a base inimiga? Comida É quando começa a chover, né Cara A minha vida tá 50% Por quê? Acho que porque Já nasce assim, né Começou a chover agora É de verdade Tava brincadeira só Madeira não dá pra pegar Então, madeira não é interessante pra nós, né Planta Pra pegar fibra Primeira pessoa não tem Tem como mudar a câmera, hein Aqui, ó É, base De outros players, hein Galera Isso aqui é base de outro player Acredito Tá cheio das bases aqui Galera, já nasce e já faz base, velho Vou ter que avançar mais um pouquinho, né Não fazer a base aqui perto dos outros, né Nossa, tá cheio das bases, velho É isso Vamos Pra cá Quero ver se a gente recupera a comida Come É, vida É, vida, quer dizer Olha, tá recuperando Tem coisa que a gente pode pegar no chão também, galera Que são do mundo mesmo É plástico Essas coisas Não é que isso aqui Isso aqui não é base de inimigo, né É, será? Nossa, é muito grande pra ser uma base de inimigo Inimigo Inimigo, entre aspas, né Outros players Ah, não é Não deve ser Deve ser Deve fazer parte do Do mundo mesmo Tem alguma coisa pra pegar É tipo uma usina Tem nada pra pegar O jogo tá ainda sendo validado pela Steam Primeira vez que eu vejo isso, galera Não sei se vocês já viram isso Mas é a primeira vez que eu vejo Lá na página dele Tá lá Sendo validado pela Steam Ou verificado Alguma coisa Mas validado, eu acho Fibra e carbono Queria mais comida Tá, é Então Esse aqui é Hidroponics Hidroponics Labs Landing Pad Vambora Quero me afastar um pouquinho daqui Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui, galera Ó Steam Pack Peguei Peguei Olha Ó Corpo de pistola Componentes Cabos Componentes Plástico Aí Eu tava falando pra vocês Aura Sei nem pra que serve isso aí Depois a gente descobre Pega tudo e deixa nada, né Isso aqui deve ser tipo Daisy Já lutearam aqui Aí Aí Painel Bateria Bateria E Circuito Ah, então Vou verificar tudo lá, galera Ó E das coisas Onde esse negócio Interagir Pra pegar Mais aura Pra que que serve Eu não sei Componentes Aqui acabou Eu vou pras outras construções Voltar pra lá Aqui lá deve ser Cala de player Certeza 100% Ele deve ter construído aqui Pra quando respawnar As coisas Ele vier pra cá E farmar A gente vai pra lá E faz a nossa base No meio da floresta Pra ninguém incomodar Ah, deixa eu usar Os team pack Aqui, ó Pra recuperar a vida Completamente Aê Não recuperou Completamente não, véi Ó, tem muita coisa Pra pegar, hein, gente Que isso Pelo menos pegamos Corpo de Corpo de pistola É Mais plástico Mais aura Mais componentes Ih, esse aqui Alguém lutou Aê Cês viram? Aqui lá Alguém lutou mesmo Vamos ver Que a gente vai precisar, né Tô pegando Só porque Não sei o que Que eu vou precisar Pra fazer Como é que Será que tem Alguma coisa Mas tem Aqueles Containerzinhos Aí Mas tem que saber Como que sobe ali Por aqui É Que que é isso, cara É pra bater nele Ah, quebrado Galera Ah Ele dropa coisas No chão Então vambora Será que é um picareta Não é mais rápido, não? Não Tá Tá meio que escuro, né Podia parar Essa chuva, né Primeiro vídeo Aqui, rapaz Parou de radiação Oi, oi, oi Ah, esse negócio Verde, radiação Vai Nossa Quase morri, velho Sai, 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 sai Tem outro Steampack, não tem? Que isso, galera Quase morremos De palhaçada, mesmo Depois eu tenho que voltar Para as bases Para procurar Se tem mais comida Ó, falei pra vocês Vamos fazer a base No meio da floresta Vamos lá Mas Será que tem Ah, tem Tem recurso, sim Eu ia falar Preciso de recurso Carbono Essas coisas aí Escuridão, hein, jogo? É, o problema é esse, galera Quem está no servidor multiplayer Não tem como controlar a chuva Não tem como controlar nada Olha o que Aqui pra escolher Como que vai se construir Podia ser Podia ser Eu não tenho mais recurso Carbono Bora Só o carbono É tranquilo Basezinha Tranquila Dá pra aumentar Ela mais, né Vou ver se dá Pra desconstruir Alguma coisa, galera Pra Não precisa ficar clicando Só clicar uma vez Que ele vai batendo, tá? A minha conexão Tá amarela Triste Não tem servidor Não tem servidor América do Sul É isso o problema Hum Aê Interessante o barulho Então, galera Eu tava querendo fazer Uma coisa mais Sofisticada Ou seja Assim, ó Que eu queria, ó Parou a chuva A chuva aí Boa Portinha pra cá Acabou o carbono Barbar um pouquinho E a portinha Abre Interessante, hein Bastante interessante Aí Dei aquela farmada Brabona, galera Já pra voltar aqui Fazer mais uma porta Para Aqui Padrão, galera É lock Padrão Jogo multiplayer, né Galera Padrão Jogo multiplayer É lock, né Senhoras e senhores Pra quem não sabe O que é lock É Compartimento de segurança Tá, cadê Essa aqui Beleza Fica bonitinha a casa Não sei se vale a pena Fazer janela Ou que a galera Pode invadir Será? Janela Mas demora Acho que sou David Jones Aqui, rapaz Perfeito Agora já Eu acho que já Estamos Protegidos Ah, fica bonitinho Com esses Angus aqui, vai Gostei Pelo menos Desse aqui Gostei Entenderam agora O que é lock, galera Acabou o carbono Eu acho Aham Upgrade Olha Dá pra fazer Upgrade Com carbono Ainda Vou buscar Mais carbono Depois a gente Termina Ó, a base Bonitona 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 O problema É que não Marcar o mapa Tá, galera Tem que prestar Atenção De que tu Tá Mais ou menos Está Mais ou menos Aqui Aí vai Buscar Carbono Se perde Já era Sua Galera Tava dando Uma volta Aqui Aí peguei Um monte De steam Packs Aqui E essa Porta Tá pedindo Cartão Verde Ui Ah Recicladora Olha É tipo Rust, né Recicla o que? Tipo Motor Tá reciclando Vai dar Plástico Olha Só recicli Pra reciclar Galera Bom que ela Não faz barulho Isso aqui É o problema Galera Lá fora Tem um doidão Sentado Até aqui Ali Não sei se Dá pra bater Né Né Não Matei Que isso Roubei Galera Mandou Ficar parado Igual doidão É Quem mandou Ficar parado Igual doidão Galera Tava Tava cheio De metal Coitado Mano Peguei picareta Vou Dar uma picareta Pra ele De volta Acabou que dropa Esse aqui Aí Aí Dropa Esse aqui Dropa Boa Ah Ficou sentado Aqui Galera Tem nada Pra fazer Então Tá bom Né Fica sentado No jogo Multiplay O que acontece Joguinho PVP Chega O cara Precisando De recursos BR Ainda Eu acho Que não Tava sentado Não Eu acho Que Desconectou Galera Acho Que assim Que desconecta Nesse jogo Não tenho Certeza Tava Pensante Aqui Eu acho Que desconectou Deve ser Assim Que desconecta Fica Fazendo Posição Posição Zenhata Aí Zenhata Ah Paredezinha Perfeito Agora Telhado 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 Ali Isso Isso Boa Moleque Aí Tô vendo A nossa base Saindo Galera Fala Fala Comigo Se a gente Quiser Depois Mais um Andar A gente Fabrica Né Manos E aqui Só as Paredes Aqui Termina O Airlock E Digiz Posso Até Deixar A porta Aberta Que nada Pode Acontecer Agora Pistola Dá pra Fazer Dá Aí Tô Fazendo Pistola Que que é Que que é Esse aqui Lâmpada Que que é Esse aqui Reciclador Pequeno Esse aqui Baú Outro baú Baú grande Baú pequeno Que que é Que que é Isso aqui É Recarga Recarga Da Da Roupa Responde Para Time Final Solar E Search Bench Aí Mesa De Pesquisa Pistola Precisa De Bala Ou Não Taser 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 É o Taser Ok Ok Taser Taser Pra começar Vamos fazer a mesa Aí de pesquisa Pra pesquisa Mais coisa Primeiro vamos fechar a porta Né Que eu não confio em nada Temos que fazer painel solar lá fora Eu acho Pra botar lá Primeiro Vamos ver se Precisa de energia Esse aqui Builder Temos Janela Ah Dá pra colocar janela Mano Tá bom Ó Interagir Painel solar Precisa de Que? Pequeno painel solar Precisa de Célula solar E carbono Ah Perdemos carbono Eu quero fazer Eu queria fazer baú Porque Vai que eu Alguém Encontre com algum Doido lá fora Ele queira fazer A mesma coisa Que eu fiz com Ah O cara já tinha Uma galera Ai meu Deus Eu roubei do cara O cara já tinha Uma O carbono Tá difícil Em aqui E a fabricação Meio lenta O que que é Isso aqui Anticético Anticéptico Anticéptico Ah Coisas importantes Não sei o que que é importante Aqui Ah O decoder Será que Esse aqui Não era O da porta Lá Que tava pedindo Vou dropar Essas coisas Aqui Que parece Difícil de fazer Energia Metal A gente tem Acha lá fora Então não é Importante Né Mas eu vou Guardar Ah Esse aqui Não precisa Do cara Que eu matei Keep it Ué Esse aqui Chave Deve ser Deve ser Deve ser Colocar os Amigos Galera Deve ser Pra Quando tem Muita gente Tipo Rust Tá muito pegada De Rust Tá muito pegada De Rust Mas inventário Tem como Arrumar Beleza Vou descer Lá Pra ver Se eu consigo Usar Essa chave Que eu peguei Com doidão Que eu matei E aproveitar Pegar mais carbono Que a gente vai precisar Cheguei aqui Vou usar Esse decoder Aqui Cara Aqui é a porta Galera Que que tem De interessante Aqui Estão se escondendo Decoder Laranja Nossa É muita coisa Por isso Por isso Os caras Tavam Temos que achar Porta laranja Agora Maneiro Maneiro Deve ter Alguma porta Laranja Algum Tranquilo Onde Será que tem A porta Laranja Galera Como é que não é Que barulho é esse Que barulho foi Que barulho foi Aqui Procura essa porta Laranja Cara Pra quem a gente Acha mais recursos Interessantes Igual esses Corre rapaz Vai parar De parar De correr Galera Tem um player Ali Ele ta com pistola Né Oh Dois players Lascou Galera Vou meter o pedo Aqui Ai Ai Se fosse um só Já dava tirinho Nele Mas São dois Ai Cara Meio que Complicar Né Mano Eu não sei Se tem armadura Se não tem armadura Tentar uma treta PVP Será Galera Se um deles Vacila Vai tomar Ai Tão andando Juntinhos Véi Ah Tão andando Juntinho Juntinho Mano Não tem Muita coisa Pra Eles vão pegar Muita coisa Se me matarem Mas Eu não sei Se eles estão Vindo Eles estão Vindo farmar Cara Então Não deve ter Muita coisa Não Bora Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Cara Tão lá Doido Véi Tão andando De pistola Véi Tão andando Tão andando Porque a pistola Construção Como que é A gente viu Você morreu Você morreu Ah lá Os caras Juntinhos Véi Vamo entrar Aqui É Vamo Vamo Eu vou botar Esse aqui Aqui Pistola No 1 Foquinha Foquinha No 3 Meu Deus Nada mais Juntinho Não existe Né Galera Amigo da escola É Vamo andar De mão dada Sim Vamo Peraí Vamo tomar um pouquinho De radiação Ali Tão tomando radiação Pra caramba Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Faltar essa construção Aqui Rapaz Isso Vem Irmão Entraram Já era Filho Vem pra cá Aqui Aqui Vocês esqueceram Dessa construção Aqui Onde que tão indo Ah Estragaram o meu plano Corre Corre Desgraça Quero saber Pra onde que eles tão indo O cara não Corre Tô tentando achar Onde que eles foram Galera Corre Meu Deus Do céu Sumiram Cagões Ah é a casa deles aqui É a base deles aqui Galera 100% 100% Galera É a minha casa É isso aqui Ah Eu sou louco Mano Tô perdido Galera Deixei tudo aberto Ah me roubaram Sério Ou será que eles abriram Ah Você precisa de chave É tenso hein Galera Porque Me roubaram Que trouxa Mano É possível que eu deixe Que fica aberto Assim Precisa de Que pede Mano Então tá aí Fica a dica Faça que pede Faça a chave Eu não sabia Olha lá eles Olha lá Eu vou atrás deles Agora virou treta Corre mano Corre mano Eu não Corre velho Agora eu quero Meu luxo de volta Dá pra tirar Esse negócio Da minha frente Aqui cara Toma Trouxe Fica roubando minhas coisas Cadê a pistola dele Alba minhas coisas Para tu ver Ó Ele tava bem equipado Safado Pronto Roubei e vazei Galera Próxima vez Não mexe comigo Safado Ladrão Aproveitaram que não tinha Loc Code Loc Que aí Me vieram pra cima Da minha base É ladrões Safados Bom que eu não tava Com o amiguinho dele Oi irmão Aí do outro lado Não conseguiram abrir Porque tinha Code Loc Aqui galera É isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse jogo parece que vai ser interessante Se gostou deixar aquele like Se inscreva no canal A vingança Os caras tão bem avançados Olha Os caras bem avançados Mano Isso aí Tem até um negócio Recicladora Pequena Rifle Sei lá o que Vai me roubar Rapaz Ok Só tinha cocô No meu load Aí é isso Maneiro Aquele abraço Seja Feliz Um abraço Legenda por Sônia Ruberti